O que é o prefeito de Lages? Mais aí para o Lajano, para o turista, curtir esses últimos dias da festa. Prefeito, essa 31ª Festa Nacional do Pinhão está sendo uma edição de sucesso. São muitas novidades, muitas atrações. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como está sendo essa edição. Eu entendo que, evidentemente, eu não participei das 30 anteriores edições da Festa do Pinhão, mas ela vem não crescendo, né? É mudando, ajustando, enfim, ela chegando no estágio hoje, que é uma das festas mais consolidadas no estado de Santa Catarina, que já tem um público fiel. E este ano, eu entendo que algumas inovações que foram feitas com grandes shows, o tempo ajudando uma barbaridade, embora se imagine que o maior atrativo em termos de clima é o frio, mas não é, é a falta de chuva. O tempo nós tivemos, há dois anos atrás, nós tivemos um período de enchente muito grande e, no ano passado, a greve dos caminhoneiros, né? Então, o pessoal que não veio naqueles dois anos, entendo que está vindo este ano, a gente está muito satisfeito e espera. Exatamente que agora, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, a gente tenha exatamente uma das melhores e maiores edições da Festa do Pinhão. E, como sempre, a Festa do Pinhão é um incremento para a economia lagiana e serrana, né? É, movimenta restaurantes, movimenta hotéis. Como que é a importância nesse setor econômico de lajes e serras? Eu, na noite de ontem, fiquei bastante tanto conversando ali com um grupo de 20, 30 lojistas participando do nosso CDL e todos eles exatamente enaltecendo a importância que representa para o comércio a Festa do Pinhão. E isso são as pousadas, os restaurantes, postos de gasolina, hotéis, com algumas vagas ainda. Se tiver alguém que precisa fazer uma reserva de lajes, ainda tem poucas vagas, né? Isso exatamente dá um alento maior, não só aqui no parque, mas na própria cidade. Ou nessa quinta-feira, que era um feriado, mas mesmo assim o centro de lajes tinha bastante gente. E aí uma questão a destacar, o recanto do Pinhão, né? Esse ano um sucesso total, a presença do público e ali, majoritariamente, lajeando, né? É desde a outra semana, quando abriu, todos os dias, bastante gente. Aquelas entidades que utilizam daquele espaço para fazer um faturamento, para manter as suas entidades durante o ano, elas estão todas, elas satisfeitas. Muitas, inclusive, dizendo, prefeito, não mude mais, deixa assim como está, né? Então, tudo isso ajuda a gente a ficar muito feliz com o que está acontecendo. E na TCE aqui, a participação da imprensa, a participação da família, do lajeando, né? Tem muitas pessoas que não vêm para um hotel, para uma pousada. Elas vêm em casas de familiares. É mais ou menos comum. Então, tudo isso aí é um somatório que faz exatamente o brilhantismo dessa Festa do Pinhão. A Festa do Pinhão, ela é um importante evento do calendário, não só lajeando, mas de Santa Catarina. E isso é importante para o nosso turismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa união de fomento para o turismo da Serra Catarinense e, principalmente, a união dos municípios. Porque o turista vem para a serra, ele visita vários municípios. É, o turismo nunca é feito no local, né? Ele é feito em regiões, roteiros, em que, por exemplo, você não imagina um turista que vem aqui e fica cinco dias em laje, ou cinco dias em São Joaquim. Ele aproveita, faz, muitas vezes, a sua sede, digamos, a sua parada principal, mas ele, durante o dia, ele vai visitar. Hoje, além daquilo que nós já tínhamos há muito tempo na região, a gente tem que reconhecer que a questão dos vinhos e atitude, isso deu uma incrementada, uma melhorada em todos os aspectos. As pousadas rurais nossas, elas melhoraram em qualidade, não só em lajes, mas Urubici, Urupema, São Joaquim, Bom Retiro, cozinhas internacionais, locais que você precisa marcar, reservar para você ir almoçar num sábado, num domingo. Isso e tudo faz um atrativo muito grande. E o litoral, e aí é uma diferença, o litoral, que é extraordinário, de Santa Catarina, mas é janeiro, fevereiro, dezembro, e o turismo da serra, no mundo inteiro, é o ano todo. São os 12 meses do ano que você tem cliente para esse tipo de atividade. E a integração, esse roteiro entre os municípios da região, um trabalho que a Associação dos Municípios está fazendo há muito tempo, detectando os pontos turísticos de cada região, tentando também profissionalizar, preparar as pessoas para fazer o melhor atendimento, o melhor aproveitamento, também do potencial que ele tem na sua cidade. Isso faz com o turismo, que é uma atividade econômica importante no mundo todo, a gente passe a ter também em Santa Catarina, na nossa região. Um exemplo, nada contra a Serra Gaúcha, já frequentei Canela, Gramado, é extraordinário, mas é mais o que o homem fez do que a natureza deixou, porque a natureza de Santa Catarina é muito mais bela, tem mais variedade, com certeza absoluta. Então, precisa exatamente que o homem, através de políticas de incentivo, turismo, financiamento, a gente prepare o melhor também das nossas pessoas, qualificar pessoas. A gente vai ter aqui, na Serra Catarinense, com certeza, um turismo como uma atividade econômica muito forte. Isso é importante porque gera emprego, gera renda, enfim, são todos pontos positivos que a gente faz acreditar cada vez mais em Lages e na nossa região. A Serra Catarinense é a menina dos olhos hoje de Santa Catarina, né? Até porque, há tempos atrás, sempre se dizia, mas Lages está longe de tudo. Hoje inverteu, hoje Lages está próxima. Nós estamos no centro, entre os quatro extremos, né? Leste, oeste, sul e norte. Você está na mesma distância de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó, hoje com voos diários, ou quase diários, aéreos também. Isso facilita, né? Então, e mais um detalhe, nós temos aqui a maior extensão territorial do estado de Santa Catarina, é na região da Serra Catarinense. A questão do agronegócio, que é a atividade econômica no Brasil como um todo, que mais cresceu e rende dividendos, empregos no país, também aqui, que lá antigamente era praticamente a pecuária e a madeira. Hoje nós continuamos com a pecuária, nós continuamos com a madeira, grandes investidores na área de madeiras também se instalando em Lages, mas também na questão agrícola. A melhoria do acesso à coxilha rica está fazendo com que, além dos produtores nossos, as pessoas do Rio Grande atravessam Pelotas e venham para cá. Empresários da região de Campos Novos também vindo a essa região. Isso é um dado importante. Levantamento da IPAGRE, que nós temos em todo de 30 mil hectares de área totalmente pronta para a agricultura. Então, é um potencial muito grande. Então, mais do que nunca, a gente, eu acredito, no pensamento positivo e na realidade de um bom futuro na nossa região. E, prefeito, para finalizar, para a gente manter um padrão elevado na Festa do Pinhão, como é que está o processo de licitação para a contratação de uma outra produtora para gerir a Festa do Pinhão o ano que vem? Na verdade, o contrato com a empresa atual, ela vence este ano. Então, obrigatoriamente, haverá necessidade de uma nova escolha através do processo licitatório. Nós tínhamos, inclusive, no Correio Lajano, a gente já tinha divulgado de lançarmos o edital antes da festa. No entanto, houve uma audiência pública, uma solicitação da Câmara de Vereadores para que se retardasse o lançamento do edital. Então, o atendimento aos vereadores, nós retardamos. E a ideia é, a partir de segunda-feira, quando encerrarmos esta 31ª festa, nós exatamente começarmos, baseado no projeto atual, eu, prefeito de Lajos, acredito e vou trabalhar na sequência deste modelo que tem. É uma parceria público-privada, em que a empresa, mediante um contrato da Prefeitura, num processo licitatório, ela tem as suas obrigações, os seus direitos, e a gente possa continuar crescendo. Então, eu imagino, aí com alguns ajustes. Alguns ajustes, nós temos essas quatro, no nosso caso, foram três festas. São três festas que a gente tem uma experiência, a gente tem mais elogios do que ponderações, mas temos algumas questões que a gente precisa colocar no edital, alguns ajustes que a gente imagina que são necessários, e fazer e torcer, que assim como a empresa que hoje, GDO, a Gabi Produções, que hoje administra a festa, com competências, com conhecimento que essa empresa tenha, e é um certame que o Brasil inteiro vai poder participar, a gente tem a sorte de ter uma grande empresa, continuando com essa festa que é maravilhosa, e é do Brasil, de Santa Catarina, e de nós, Lagenos. Perfeito. Eu me lembrei agora, e fazendo um novo gancho agora, falamos sobre um pouquinho de domingo e das leioas. O senhor queria fazer um grande convite, né? É, a semana está recheada, né? E assuntos positivos. No sábado à tarde, nós vamos estar decepcionando, ali, entre quatro e cinco horas da tarde, a delegação do Atlético, da Espanha, que é o campeão europeu de futsal feminino. Na partida de lá, eles levaram a melhor de 3x1, uma vez, só para que, em termos de, uma vitória simples das leioas, domingo, vai para a provocação, lá de 3x1 para o Atlético. Mas esse é um evento inédito no Brasil, que, imagina, em Lages, de uma decisão mundial de um futsal feminino. E as leioas, que têm uma trajetória e uma história em Lages de Vitória, eu tenho certeza que o Jonas Minoso, que é, se não o maior, um dos maiores ginásios descobertos de Santa Catarina, vai ficar pequeno, vai ficar pequeno para essa decisão. E até avisando e fazendo um convite. O cerimonial da abertura, será às 10h30, o jogo inicia às 11h da manhã, não, o cerimonial é às 10h, o jogo começa às 10h30, existe aí, entrou de 3 mil ingressos, ainda para ser vendidos, né? Então a gente faz um chamamento, até para homenagear essas meninas, as leuas da sera, para participar de um evento histórico também, chamar o Lajana, a Lajana, o pessoal da região. Um evento para a família, né? Exatamente, que participe, que participe desse evento, que esteja lá com sua torcida, com, né? Um detalhe, será uma partida transmitida pela televisão, a nível nacional, pelo Esporte TV, a Laja sendo mostrada a todo o Brasil, a todo o mundo, né? Então a gente fica muito feliz em fazer esse chamamento. São dois. Primeiro para que o Lajana continue a prestigiar a festa nesses dias que falta para encerrar. A festa já é um sucesso, mas é um sucesso porque o povo está vindo. E, evidentemente, a gente faz esse chamamento. Venha curtir a gastronomia, o show, o amizade, o bate-papo, o clima em todo sentido, o alegre que tem aqui. O que a gente está observando este ano, há um, embora esse clima pesado que tem no Brasil, tem muita coisa aí ainda para ajustar, mas aqui dentro do parque está uma beleza. O pessoal está leve, está sorridente, o pessoal se abraçando, conversando. Então vamos curtir. A festa do peão, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo de manhã, aí tem mais, vou fazer mais um convite. O Jogo das Leuas, às dez e meia, lá no João de Minoso, e aqui em Lácio, aqui no parque, a maior paçoca do mundo. Nós estamos mobilizando sete mil crianças da rede municipal para que sejam aqui, então, de meio-dia, quer dizer, quem vai no João de Minoso vai chegar aqui meio-dia e meio, uma hora, né? Mas é participado também de um fato histórico, né? Então, de sete, oito mil quilos de paçoca sendo distribuídos gratuitamente para a nossa criançada e, evidentemente, para todas as pessoas que vierem aqui curtir o último dia da festa do peão. Sem dúvida nenhuma, vamos encerrar a festa com chave de ouro, né? Prefeito, muito obrigada por visitar os nossos estúdios aqui do Correio Lajiano e boa festa, bom restinho, até domingo. É uma obrigação, gente, mais, dar o ponto aqui, com muita alegria, agradecer a sua oportunidade e enortecer mais uma vez ao longo do tempo a Imagem TV e o Correio Lajiano que tanto faz na defesa das coisas boas de Laje. Muito obrigado. E você aí continua nos acompanhando Correio Lajiano na transmissão ao vivo.